Eu quero aparelhar com a minha filha aqui novo Eu tô aqui novo Ô caralho! Vamos gravar! Vamos gravar o tio O tio O tio É o meu sonho pra mim Caralho, eu quero copiar lá tio É louco, mano Tá gravando aqui Oh 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 Ô louco É o toque caixão É o toque É a zero quatorze em piso Agora tá? Vai gravando? Mas não gravei aquela hora lá aí? Não gravou aquela hora? Mas dá bom, zero quatorze Ó, escurando família Copou no toque, joga até de lado Como é zero quatorze? Olha! Vai bom na foda, aqui não Ó Ó Curando caixão Corri, que é louco Cadê? Vai, 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 vai Vai, 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 vai É doce não É motor mesmo Tá doer louco caixão Tornizar Vamos lá É louco, mano Tá gravando, ó Ó, 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 ó Ô, louco É o toque caixão É o toque É a zero quatorze em piso Ó Lá doi dormindo Jesus Chega no peito de novo, ó Nossa, não cai Tá 2.0.14, família, ó Ah, moleque, vai gritar É o Tóxico Nossa, minha chora, mano Fazer o motor de novo desse jeito Vai, vai Nossa, moleque, é o Tóxico Vai reto, vai reto Enrola que ele vai passar por cima Essa parada Tá doce original Corrido, ó Moleque é 0.14 e puro Tá melhor Eu também, moleque, é o Tóxico Tá junto com nós aí, sempre Moleque, é o Tóxico, tio Acelera a porta Que é a motinha do seu Tá trabalhando e tá Acelerando o filme Vai gritar, papai Vai gritar, louco Vai tá na porta Ó, ó, ó Crençadão Crençadão na 0.14 Tô louco É o Tóxico, moleque Acelera, tio Acelera Tá na porta, vai Tá pensando que hoje Não ele tá dormindo Não ele tá na O louvão, você vai reparar Ó, ó Ó, ó, ó Opa Não cai não Não cai não É o Tóxico Ó, cara, mano O cara é nele O cara é louco 0.14 e puro 0.14, hein Ó, cheiro de óleo queimado, mano É louco, filho Tá doce não É o Tóxico, família Tá gravando e tá subindo a família Tá gravando e tá subindo a família É louco Já tem louco Segurando, papai Segurando O cara é louco Segurou, quase 0.14 Tá pra ver? Não era família Louco, louco Nem sei o que aconteceu Mas sei que não acelera Acelera, patão Ó Vai, 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 vai Vai reto, vai reto Ó, vai de louco Vai tá na porta Não dá pra ver nada Só na cara, mano Fecha de louco Pra mim Tô louco Quero beber, papai Quero beber, papai Não gritar não Não gritar não Ó, ó, ó Fecha de louco Entra no meio da canta Vai, vai, vai Ô, Joe Na porta Fugou, foda É gravando a perna É o toque Velera, Joe Velera Tô louco, família Tô louco, Joe Tô louco É coisa de louco É Deus É Deus, filho As mãos de Deus Sempre É zero Pô, vira pra lá Vira já nessa Tô louco, Joe Ô, Joe Tá até com falta de ar, filho Não grita não O bagulho é louco, filho É zero É zero Quatorze Não tá doce Mas já vai voltar aí, família Salve, família Quem vai no toque agora Vira aqui já vai Mauri no toque, hein Tô da mão do galo Vamos ver o que vai dar A oportunidade, né, Mauri A oportunidade, vamos ver Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, rapaz O cara é o toque, pai Tá, vai Se liga Se liga Acompanhar os caras de 3D aí, rapaziada Ah Tô no buraco, amigo Olha os caras, rapaziada Eu posso? Vai, bata Ai, caralho Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando O motor de CRF Eu pude sair Sai aqui já, Rick Ó Sai aqui, cofó Deixa um pouquinho Vem pra cima Assim, ó Tá, ó É, rapaziada Os caras é louco Os caras entrou aí No meio das matas Olha, vem o capote ali, mano Tá filmando Apoi Tô chegando O motor de efeito Vol poor de Vem pra cima Ó Epo Apoi Tô Epo Z Vem pra cima Tô Só Tô 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 Nos caras é E aí, quer ouvir? Nossa maioria, agora eu acordei, mano. Cuidado, hein, olha aqui, chama na roseta, chama na roseta, chama na roseta. Chama na roseta! 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 Chama na roseta, hein? Cê é louco, cadela? Ó as curvas, ó as curvas dos caras, cê é louco! Tô vendo nada, o sol tá na minha frente Eita, p****, p**** Eita, lasqueira Aqui o sistema é bruto, Ferreira Aqui o sistema é bruto E os caras é louco, não mesmo E nós chamamos na roseta, chamamos na arachicha Olha lá, se liga Olha lá, se liga lá, até a próxima Olha lá, tô vendo nada O cara é louco, a minha, até é louco Até é louco, ó A curva, a curva Olha lá, olha lá, olha lá Ai, louco Agora eu vou cortar um pouquinho também, né Meu louco, também tem essa oportunidade aí Aqui é louco, ó Como é que é o toque? Você é louco, cachorro? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, 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 não. Se liga, é o toque, olha o tamanho da cabeça ali Olha lá, se liga, os caras é o toque É pra ver aí, olha Arrgarrr Arrgarrr Obrigado.